Oi, todo mundo! Vocês estão animados por estar aqui? Quantos de vocês aqui é a primeira convenção? Mantenha as mãos erguidas, olha só! Eu quero que vocês levantem, levantem-se e é a primeira convenção de vocês. Olha só, a metade daqui é a sua primeira convenção. Ah, se mantenham em pé, por favor. Eu tenho 25 minutos, galera. Quantos de vocês... Então, você pode sentar, se vocês que estão em pé, já se inscreveu em uma pessoa. Se inscreveu em uma pessoa, pode sentar. Não escreveu em uma pessoa, não cadastrou em uma pessoa. Fique de pé. As pessoas que ficaram de pé, isso é para vocês. E depois, eu quero que vocês venham me procurar, nós vamos conversar. Então, nós falamos um pouco o que faz um diamante, como se tornar um diamante. Mas antes de chegar nisso, eu quero reconhecer algumas pessoas aqui. Eu gostaria que a minha linha de frente levantasse. Minha linha de frente, pode levantar. Fiquem de pé. O Dan está ali atrás. Eu quero dizer... Obrigada pela sua jornada, tem sido incrível. Eu amo vocês e tem sido muito incrível. Ao falar hoje, eu estava tendo algumas ideias. Tem coisas específicas que eu gostaria de ajudar as pessoas a progredir. Eu gostaria de falar nisso. Em geral, as pessoas não querem muito ouvir essas coisas. E eu já testei essas técnicas com as pessoas que estão trabalhando comigo ao redor do mundo. Diferentes lugares. E me disseram aqui que eu não deveria falar sobre essas coisas. E eu falei, Kyle, o que você quer que eu fale? Eu quero que você fale sobre uma coisa. E quando ele me disse, eu falei para ele no telefone, Kyle, mas todo mundo já ouviu falar disso. Ninguém quer ouvir sobre isso. E ele disse, E é isso que nós queremos que você fale hoje. Então, hoje, eu vou falar sobre algo que você odeia. E chama-se fazer contatos. Nós vamos falar sobre fazer contatos e, especificamente, o que faz uma pessoa ser boa em fazer contato. O que faz alguém realmente incrível na da Terra. O que faz alguém ser atraente para elas. O que faz alguém nunca ficar sem construtores para conversar. Alguém aqui já leu o livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Quase o mesmo número das pessoas que estão aqui pela primeira vez. É um livro incrível. E um dos capítulos do livro, e é um capítulo fantástico, que é o meu favorito. Que fala sobre que todo mundo adora ouvir o som da sua própria voz. Eles adoram se ouvir falar. Eu era bem jovem. Meu pai, ele era um palestrante. Eu sempre ia ouvir ele falar em público. Ele me fez memorizar um poema. E no meio da sua palestra, ele me chamava para falar. E eu era bem pequenininha. E eu ainda sei de cor até hoje. Às vezes, eu acordo pela manhã. E eu desejo que nunca tivesse nascido. E aí eu me lembro que minha família pensaria a mesma coisa. Mas deixa eu mudar a minha cabeça. E deixa eu mudar a minha cabeça e trazer sorrisos para a mesa. As pessoas ao meu redor cantam e sorriem. E eu acho que isso é bem contagioso. Uma coisa bem curiosa, mas também engraçada. As pessoas que você gosta, em breve vão gostar de você também. É uma coisa bem curiosa, mas engraçada. Que as pessoas que você gosta, em breve vão gostar de você também. Esse é o segredo para fazer contatos. Vou entrar nisso em detalhes. Como contactar e como não contactar. Especificamente, de que você pode atrair pessoas para isso. E a primeira coisa que vamos falar é como não contactar. Às vezes, eu acho que contato pode ser um exercício bem ruim de academia. Que é aquela pessoa que fica encarando a outra. É, eu odeio essas máquinas de academia que você olha e fica encarando. Quem que gosta disso? Eu tinha um coach uma vez, que toda vez que ele falava que eu precisava fazer alguma coisa na academia, eu sempre tinha desculpas de como... Eu achava que outra coisa seria melhor para mim do que aquilo. Só quando ele estava do meu lado e me olhando, aí eu tinha que fazer aquela máquina. E às vezes, é assim que nós tratamos fazer contatos. Nós odiamos sair e encontrar pessoas. Agora, como vocês, bem no início, eu odiava essa parte do negócio. E eu não queria me transformar numa daquelas pessoas. Que quando você liga, as pessoas não querem atender você. As pessoas falam, Ai, minha nossa, que a Alice não me vê aqui. Porque ela vai falar sobre a Duterra. Eu não queria ser uma dessas pessoas. Eu odiava fazer contatos. Mas eu sabia que era um mal necessário. Então, fiz assim mesmo. Alguns de nós somos iguais. A não ser que o seu upline esteja pressionando você. A não ser que você esteja fazendo algum tipo de clube para subir o seu ranking. As pessoas te ligando. Faça dois contatos por dia. Faça dois contatos por dia. E seu time te pressiona para você... Como assim você não fez os seus pontos? A não ser que seja dentro desse ambiente. Você não faz contatos. Eu vou contar para você sobre um progresso que aconteceu comigo. De odiar contatos. De odiar fazer contatos. Para realmente amar fazer contatos. Podem imaginar isso? Se eu não tivesse fazer nada no negócio. Se minha agenda estivesse completamente livre. E eu iria dedicar o meu tempo sempre fazendo contatos. Nunca vou parar de fazer isso. Eu vou falar rapidamente o que não fazer. É mais ou menos assim. Você está no supermercado. E você vê alguém pegando um cereal saudável na sessão de cereal. E você pensa... Aham. Dois contatos no dia e ela... Acho que pensamos igual. Então você vai até essa mulher... Licença, eu vi que você estava pegando um cereal saudável. Ela é? Trabalho no setor de saúde. Você já ouviu falar de olhos essenciais? Mesmo que você seja muito dinâmico ao ponto de conseguir o telefone dessa pessoa, o que ela vai estar pensando? Essa é uma conversa normal? Certo. Ela provavelmente está se sentindo desconfortável. E no segundo que você sair de cena, o que ela vai fazer? Você não vai acreditar. Eu fui assediada no setor de cereal aqui. E eu quero que você se lembre. O que você se sente ao sair de uma conversa como essa? Você quer fazer isso de novo? Foi muito divertido, né? Você se sente inconfortável. E pensa, ai, minha nossa, eu fiz um, eu fiz um. Agora só tem mais um para fazer hoje. Se eu conseguir fazer dois contatos, eu vou ser bem sucedida, certo? Você acha que esse tipo de abordagem é eficaz? Literalmente. Qual a porcentagem do tempo isso é eficaz? Talvez menos do que 1%. Talvez você encontre uma senhora que tem uma doença crônica. Isso não é o que fazemos. Isso não é um contato eficaz. De fato, é o oposto. Eu gosto de conhecer as pessoas. E eu sou muito curiosa sobre as pessoas. E eu gosto de olhar as pessoas. E se alguém sentar do meu lado, é quase impossível para mim não perguntar sobre a vida dela. Ou sobre os sapatos dela. Ou porque elas estão chorando. Ou por causa do seu filho que está aborrecido. O que estiver acontecendo. Eu amo as pessoas. E isso é a primeira regra. Se você não gosta das pessoas naturalmente, esse negócio vai ser bem difícil para você. Não concorda comigo? Esse é um negócio sobre gostar de pessoas. É um negócio de fazer amigos. É um negócio sobre ser genuinamente interessada em pessoas. Se você não está interessada genuinamente, eles podem ver diretamente através de você. Quando eu conheço alguém pela primeira vez, eu falo sobre a doTERRA no segundo ou terceiro encontro. E é o oposto para muitas pessoas. Muitas pessoas falam, você está sentado do lado de alguém e fala, o que você faz da vida? E você tem o que chamamos de diarreia pela boca. Você tem uma abertura bem pequena. e você pega essa abertura e você fala tudo o que pode. Minha nossa, é a coisa mais incrível. Você já ouviu falar? Eles são ótimos. Os olhos essenciais são incríveis e provavelmente você não é alérgica. Talvez algumas pessoas sejam, mas eles são alérgicos a sintéticos. E nós não temos sintéticos. Nós temos as coisas mais incríveis. Ouviu falar? É doTERRA. E é uma empresa incrível. Eu tenho alguns aqui. Minha nossa. E você acabou de matar essa pessoa. muita informação. Lembre-se, quando falamos no início, lembre-se do meu pai, daquele poema que as pessoas gostam. Elas gostam de falar de si mesmas. Tudo o que você tem que fazer é fazer perguntas sobre elas e realmente ficar interessado nelas. Quando eu estou sentada ao lado de alguém, nunca passa pela minha cabeça que essa pessoa pode ser boa na minha downline. Aposto que eu consigo cadastrá-los. Aposto que eles também vão conseguir me dar muito dinheiro. Nossa, eu tenho um lugar especial para eles preencherem. Eu não penso assim. Porque não importa para mim se eles vão se cadastrar ou não. Você deve chegar nesse lugar emocionalmente. Você deve chegar no ponto em que mesmo que você tenha uma conversa com alguém e você se torna um amigo e você faz perguntas e eles não estão interessados e eles não querem saber dos olhos essenciais. Está tudo bem para você? E quando você faz essa mudança, você vai começar a se divertir e fazer contatos. Não é seu trabalho cadastrar pessoas. Não é seu trabalho. O seu trabalho é fazer amigos. Todos os dias. E é uma coisa interessante. Quando você realmente está interessado nelas, as pessoas estão o quê? Interessadas em você. Naturalmente. Quase todo construtor que eu já cadastrei, parte de 90% deles. 95%. 95% das pessoas querem construir um negócio comigo. Eles vão atrás de mim. Falam comigo. Eles me ligam. Eles acompanham comigo. Você não gostaria disso? Gostaria disso? Tem um segredo para fazer isso. E é o seguinte. Você não liga se eles vão se cadastrar ou não. Você só quer ser amigo deles. Parece assim. Vou te dar um exemplo. Eu estava em um avião com um homem sentado do meu lado. Ele era muito interessante. Inclusive, a mulher dele deve estar aqui. Sei lá. Seriamente pareciam com o Steve Jobs. Poderia dizer que ele era muito inteligente. Estava muito curiosa sobre ele. Dava para dizer que ele era rico. Provavelmente, ainda estava trabalhando. Muito. Eu me lembro falar com ele. E ele estava trabalhando no computador. Ei, o que você estava fazendo? E eu sou uma estranha no avião, certo? E ele, ah, estou trabalhando. E eu, o que você trabalha? Eu trabalho duro. E eu, me diz o que você faz quando você está trabalhando duro. O que você faz? No início, você quebra um pouco as pessoas. Mas depois de um tempo, algo, alguma coisa, vira uma chave neles e pensa, ela realmente está querendo saber sobre mim. Então, eles começam a falar de si mesmos. E nesse ponto, você não consegue fazer eles pararem de falar. Você já viu o Shark Tank antes? Quem já viu esse programa? É isso que ele faz no trabalho. Ele tem uma empresa que é como o Shark Tank. Eu achei isso bem interessante, bem incrível. Comecei a falar com ele e eu disse a ele, o que é o melhor negócio que você já fez? E o olho dele se abriu e brilhou. E começou a falar sobre esse negócio que ele colocou junto. Tudo deu certo, ele fez muito dinheiro. E eu perguntei, qual foi o pior negócio que você já fez? E ele falou sobre isso também, mas olha só, nós tínhamos três horas e meia no avião. Era bem longo essa viagem. E algo aconteceu, depois de 15 minutos dele falando. É um fenômeno social que acontece quando você conversa com as pessoas. E sempre acontece isso. Eles começam a ficar muito desconfortáveis falando somente de si mesmos. Bem, nós falamos muito sobre mim. Vamos falar um pouco sobre você? O que você faz? Eles não querem ouvir sobre você. Eles querem ouvir eles mesmos falarem. Então, tudo o que você precisa fazer é simplesmente dizer, nossa, vamos falar de mim? Estou estressada nisso aqui. Quase como se eles ficassem aliviados. Nossa, que bom, porque eu não queria falar sobre você, eu queria falar sobre mim. Ele começou a falar novamente de si mesmo. Eu sei que vocês podem pensar que é uma palavra estranha, mas nós estávamos começando a ficar próximos. Você pode ter uma relação próxima em duas horas? Quando você intensivamente ouvir alguém, quando você é sincero, interessado em alguém, você pode ficar próximo dessa pessoa muito rápido. Alguns de vocês têm esse talento. As pessoas estão se abrindo para você. e eles estavam me dizendo sobre sua vida. E eu simplesmente perguntei algo bem estranho para alguém num avião. Mas eu perguntei, quanto dinheiro você ganha num ano? Ele olhou para mim e quando ele falou, olha, eu nunca disse isso para minha esposa. Oh, uau, minha nossa. Eu faço 600 mil dólares por ano. E naquele dia eu estava num humor bem divertido. Eu não devia ter feito isso, mas eu falei, Hum, que legal, isso é bom. E ele falou, Desculpa? Mas sabe, você está chegando lá, não é incrível, mas você está chegando lá, é ótimo. Está tudo bem. Não desiste. Ele ficou bem incomodado por uns 10 minutos. Eu poderia dizer que ele estava pensando e depois de 10 minutos ele chega para mim e fala, Quanto você ganha por ano? Ah, quatro vezes mais do que você está ganhando, mas você está indo muito bem. Continua aí. Ele olhou para mim e falou, com quem você trabalha? Aí é um momento. Se alguém pergunta isso para você, muitas das pessoas vão pegar essa porta aberta e vão fazer o quê? Eu vendo óleos essenciais e nós temos todos os tipos, lavanda, melaloca, frankincense. Eu disse, obviamente, você pode, pode comprá-los e vamos então falar sobre o diamante. Você vai com tudo e você pega essa porta e arrebenta. Não é o que eu fiz. Eu disse, eu não quero falar sobre mim, você é muito interessante, vamos falar sobre isso. E ele começou a falar de si mesmo. Ele me perguntou três vezes nessa conversa, em três horas e meia, Me fala o que você faz. Ah, ninguém liga para o que eu faço. Me fala sobre você. E eu devo dizer, eu realmente estava interessada. Não estava fingindo. Ele estava no meio de um trabalho muito importante. E foi incrível. No final da conversa, Olha, eu falei sobre mim por horas. Eu sinto que a gente se conhece desde o nascimento. Me fala o que você faz. E eu repeti o meu roteiro. E essa é a próxima pista. Eu tenho um roteiro. Eu tenho um roteiro que memorizei. E sei ele também. Que você pode me acordar às três e meia da manhã. Alice, Alice. O que você faz? Eu faço a coisa mais incrível do mundo. Eu vendo medicina natural. É seguro. É mais barato. É eficaz. Três e meia da manhã. Eu sei como falar isso. Na piscina, esquiando, com estranhos, com minha família. Eu sei o meu roteiro. Por que é importante ter um roteiro quando você está fazendo contatos? Porque quando você tem um roteiro e você sabe o que você vai falar e não tem que se preocupar com o que vai falar. Tudo que você precisa se preocupar é com a pessoa na sua frente. E personalizar a sua mensagem para aquela pessoa. Eu falei o meu roteiro e eu disse, eu faço a coisa mais incrível. Eu vendo medicina natural. Você ouviu o que eu falei? O que eu falei? Eu disse a palavra vendo. Não disse? É uma palavra bem assustadora para muitas pessoas. Na verdade, é a palavra que muitos de nós, que muitos não usam, parece algo assim. Eu nunca pensei que eu ia vender óleos essenciais. Na verdade, eles funcionaram para mim. Minha irmã tinha uma doença. Comecei a usar nela e, nossa, eu não queria vender. Mas aí eu não consegui não deixar de compartilhar com as pessoas. Eu comecei a fazer esse negócio e eu estou aqui na convenção. Esse é o tipo de pessoa, esse é o tipo de pessoa que você quer fazer negócios com ela? Sério. É uma pessoa que está envergonhada sobre o que ela faz. Ela não pode nem dizer a palavra vender. Nós vendemos medicina natural, né? É o que fazemos? Ou nós podemos dizer compartilhar. Ou podemos dizer outras coisas. Mas o que nós fazemos para viver? Se nós não vendermos medicina natural, nós não vamos ter um cheque de pagamento. Certo? Sem um cheque. Nós vendemos medicina natural. Vendemos óleos essenciais. E é fenomenal. É incrível. Então, o que eu faço é dizer bem no começo do que eu faço. E como eu amo. Eu vendo medicina natural. É a coisa mais incrível. É seguro. É mais barato. É eficaz. E eu dou a eles uma experiência da minha família. Eu falo de uma história, geralmente, sobre minhas crianças. Que tiveram infecção no ouvido. E mudou a minha vida. Eu amo. Eu adoraria te dar um pouco. Esse é o meu script. É o meu roteiro. Eu já olizei tantas vezes ao redor do mundo. Agora, eu quero perguntar uma coisa. E se você tiver 30 segundos com essa pessoa? Ou dois minutos? Eu ouço tanto isso. Eu só tenho alguns minutos com essa pessoa. Você tem que falar da Duterra toda vez que você conhece alguém? Isso é natural? Falar sobre a Duterra toda vez que alguma coisa sai da sua boca? Nossa, lembra daquela caixa de cereal natural? Nossa, isso me lembra alguma coisa. Não, você não quer ser essa pessoa. O que nós fazemos é que nós fazemos amizade. E amizade quer que nós liguemos, quer que nós falamos novamente. Amigos gostam de estar perto de nós. As pessoas não fazem esse negócio porque eles gostam dos olhos. Eles compram os olhos porque gostam dos olhos. Eles fazem um negócio porque eles confiam em você. Eles gostam de você. E eles acham que você vai levá-los a um lugar que eles sozinhos não conseguem. Eu vou dizer isso mais uma vez. As pessoas fazem esse negócio porque eles confiam em você. Eles gostam de você. E que eles acham que você vai levá-los a um lugar que eles não podem ir sozinhos. É por isso que eles juntam a você no negócio. Quando você está constrangido sobre o que você faz, não ajuda você mesmo. E quando você sente que tem três minutos com alguém e você tem que colocar todo o seu roteiro de olhos dentro desses minutos, isso não vai te ajudar. Esse homem no avião, depois de falar o que eu fiz, sabe, você precisa conhecer a minha esposa. Eu falei, ok. Ela, na verdade, está na primeira classe. Puxa, que legal. Ele deixou o lugar dele na primeira classe para dar para ela. Eu sei que parece estranho. Eu sei que você tem pouco tempo. Nós estamos falando há bastante tempo. Mas você se incomoda de descer comigo, conhecer minha esposa. Mas ela adoraria conhecer você. Ela, na verdade, faz sabão. Ela faz sabão. É isso aí. Ela adora sabão e às vezes ela coloca olhos essenciais no sabão. Eu falei, nossa, que interessante. Aqui estou saindo do avião com esse homem para ir até a sua esposa. Isso vai ser um momento importante. A Lince, bem aqui, olhando para ela nos olhos. Quando eu cheguei até ela, você acha que eu falei sobre a do Terra? Achou que eu falei sobre os olhos? O que eu falei com ela? Sobre sabão, porque é isso que ela é interessada. Falei com ela, eu ouvi que você faz sabão. Como você sabia? Bom, eu sentei perto do seu marido. Ele falou tudo sobre você e o sabão. E ela foi direto nisso. Você sabia que muito das psoríases é sobre o sabão que usamos? Eu falei, nossa. E ela começou a falar, e isso e aquilo, e essa medicação, e as mentiras do sabão. As pessoas vêm todo ao redor do mundo. E às vezes eu nem cobro pelo sabão. Eu estou curando o mundo com o meu sabão. Eu falei, nossa, que incrível. Você precisa usar um pouco do meu sabão. E eu falei, nossa, quero. Você precisa me ver. Vem na minha casa e vai testar esse meu sabão. Quando você vai chegar na minha casa? Eu estou numa convenção de cinco dias. E depois disso eu vou até a sua casa. Ela pegou meu nome, informação, tudo. E eu falei, eu vou ter uma educação sobre sabão. Eu já estou sentindo. Dois dias depois, eu ainda estava no meu... E ela me mandou uma mensagem. Acho que na verdade foi um e-mail que o marido dela me enviou. Quando você vai vir conversar com a minha esposa e falar sobre sabão. E aí nós fomos lá e decidimos um horário. Foi na terça-feira. Na quinta-feira. Acha que eu levei os meus olhos comigo? Na verdade, eu deixei no meu carro. Eu entrei. E o que eu falei? Falei sobre a doterra? Não. Falei sobre olhos? Falei sobre sabão. E ela, honestamente, é a pessoa mais brilhante que eu já conheci na minha vida. Ela me deu uma educação incrível. E eu amei. Ela me deu uma barra de sabão como se fosse um seu filho. Você precisa deixar descansar por 30 dias. E eu... Sério? Sim, o sabão precisa curar por 30 dias. E eu... Eu preciso olhar ele por 30 dias antes de usar? Ela falou, vai valer a pena. Eu falei, beleza. Claro que nesse meio tempo a gente estava conversando e tudo. Eu usei o sabão e... Galera, parecia que eu estava esfregando meu corpo com manteiga. Foi incrível. Foi a melhor experiência que eu já tive. Eu falei, nossa. Eu liguei e falei, nossa, isso é incrível. É, vem para a minha casa. Vamos conversar novamente. E eu fui lá. Eu uso alguns olhos essenciais. E aí, começamos a falar sobre olhos essenciais. Naquela noite, foi o momento correto. Ela me perguntou, me fala sobre os seus olhos essenciais. Porque às vezes eu uso olhos essenciais. O que que acha que eu disse? O meu roteiro. Eu faço a coisa mais incrível vendo medicina natural. É seguro, barato, mais eficaz. Eu falei um pouco da história da minha família, como foi incrível para mim. Ela leu para mim e falou, eu quero fazer uma festa. Quero convidar as minhas amigas do sabão para ouvir você falar. Eu falei, eu posso fazer isso, com certeza. E naquela noite, nós fizemos 3.000 OV naquela noite. O sabão paga. Essa experiência aconteceu comigo centenas e centenas de vezes. E eu estava nadando. E de repente, eu vejo um pé de um homem na minha frente. E eu levantei e falei, nossa, me desculpa. Quase que bati em você. Ele é uma pessoa local, nasceu na Bermudas. E eu comecei a perguntar sobre da onde ele veio, o que ele faz para viver. E esse cara é legal. Ele viveu na Bermuda por toda a vida dele. E meu marido ficou entediado e começou a voltar a nadar. E ele me fala que ele estava passando por um divórcio. E foi desbastador para ele. E falando sobre isso, ele estava quase chorando. Você precisa vir ver a minha loja de imóveis. É a única loja de imóveis em Bermuda. Eu falei, nossa, eu vou ver, com certeza. Naquele momento, era o momento correto. Ele estava pronto. Depois de duas ou três vezes que ele perguntou o que eu fazia e eu voltava de volta para ele. Não, sério, por que você está aqui? O que você acha que eu disse? Eu faço a coisa mais incrível. Eu vendo medicinas naturais. Elas são incríveis. Seguro, mais barato, eficaz. Eu disse uma história. Ele contou uma história. E eu quero compartilhar uma última frase que eu uso no meu roteiro. Sabe, estou procurando alguém na sua área. Estou sempre procurando por alguém em qualquer área. Estou procurando por alguém em sua área. Que eu posso colocar meu tempo, meus talentos e meus recursos nessa pessoa. Você conhece alguém que estaria perfeito para isso? Isso não é o que fazemos. Colocamos nosso tempo, nossos talentos e nossos recursos. Não é o que fazemos. Quando você se inscreve com alguém, quando alguém escreve com você, nós colocamos nosso talento, nossos recursos para essa pessoa crescer. 90% das vezes. Por que você acha que eu não falo se aquela pessoa está interessada? Estou procurando alguém na sua área para colocar meu tempo, meus recursos. Você está interessado? Isso é esquisito. Isso é estranho. E é um pouco, né, invasivo. Se você diz, você conhece alguém, é perfeito. O que você acha que acontece geralmente? Eu? Na verdade, em Bermuda, aquele homem estava na água e ele... E quando eu disse isso, ele falou, literalmente fez assim. Contatar as pessoas pode ser incrível. É tão incrível porque tudo que você precisa fazer é conhecer as pessoas, fazer novos amigos. E quanto mais interessado você ficar na pessoa, eles vão ficar interessados em você. Mesmo que leve duas semanas, três meses, três anos, como a Molly. Não importa. Você faz amigos. Então, mais duas histórias e eu já passei do tempo. Tem uma garota que eu conheci. O nome dela era Liz. Ela era uma garota bem linda. É, nas circunstâncias, eu queria contar como nós nos conhecemos. Estávamos no avião. Eu vou bastante, então eu conheço muitas pessoas no avião. Era uma garota muito bonitinha. Ela era de Utah e tem 28 anos e não é casada. O que isso significa? Que ela tem muita pressão acontecendo ali. Começamos a conversar sobre a sua vida de solteira. Eu ensino na escola elementar de crianças e só conheço os pais. Você tem uma igreja que vai, há atividades sociais, conhece alguns garotos nessas atividades. Ela, ah, eu geralmente não vou para essas atividades. Eu me sinto muito desconfortável com isso. Nós conhecemos por 30 minutos ali e ela já era uma querida. Eu realmente gostei dela. Me dá um papel e uma caneta, Liz. Ela falou, ah, ok? Que estranho, né? Um estranho pedir para você um papel e caneta. Quero que você coloque o seu nome e o seu número aqui. E eu quero que você me dê esse papel. Por quê? Liz, porque essa semana você vai em três eventos. E você vai falar com oito garotos. E você vai me falar até sexta-feira que você fez isso. Por que você acha que a Liz me deu esse papel? Porque ela sabia o quê? Porque eu estava interessada nela. A quinta-feira veio. E eu recebi dela uma mensagem quinta-feira pela manhã. Feito. Oito garotos. Eu convidei a Liz para ir para a minha casa. E nós entramos num jogo de conhecer pessoas online. Eu não estava namorando quando tinha essas coisas online. Ela parece bem parecida com a Poliana. Parece muito com ela. E eu vi os candidatos menos parecidos com ela. Ela tinha tatuagens. Ela tinha uma foto fumando. E eu mandei uma mensagem para ele da conta da Liz. Nós estávamos só se divertindo, né? E eu falei. Gostei do seu estilo. Esse cara devia estar no computador naquele mesmo momento. Porque em 30 segundos ele mandou uma mensagem de volta. Eu também gosto do seu estilo. O que você fez? Eu falei. Liz, você nunca sabe. Isso pode ser a atração de opostos. Isso é muito incrível. É Liz, mas ele não é nada como eu. Dê uma chance. Na próxima manhã, ela estava em pânico, porque ele já tinha mandado várias mensagens. Liz e eu nos tornamos amigas. E com o tempo, ela foi perguntando sobre a do Terra. O que você acha que ela se inscreveu? Sim, claro. Isso que acontece quando você está interessado nas pessoas, elas vão ficar interessadas em você. Quero deixar com um último pensamento. Contactar as pessoas é a coisa mais divertida nesse negócio. Deveria ser a coisa mais divertida nesse negócio. Eu nunca vou parar de fazer contatos. Nunca vou parar de falar com pessoas. Com isso, nunca vou parar de avançar no ranking. Porque é uma moeda natural. Quanto mais você falar com pessoas, mais em se interessar pelas pessoas, mais pessoas vão se interessar em você, no que você está interessada, e constantemente você tem uma rede. Isso é divertido. Quando você acordar de manhã, ao invés de pensar, nossa, eu tenho que fazer dois contatos hoje, eu quero que você pense, eu tenho a oportunidade de fazer dois amigos hoje. Eu posso falar com duas pessoas que eu nunca conheci antes, e que são interessantes para mim. É divertido. E você vai se divertir muito nesse meio tempo. e você vai bater as suas metas. Vai bater todas elas. Eu avancei para a Diamond em 62 dias. Quero dizer, o segredo para avançar bem rápido não é literalmente puxando os seus líderes, porque isso pode dar errado. e até em certa quantidade. O segredo para avançar rápido é contactar mais pessoas do que qualquer outras pessoas. É falar com mais pessoas do que qualquer outro. Ser amigo de várias pessoas, mais do que qualquer outro. Algumas pessoas vão estar preparadas, outras vão estar preparadas em três meses, seis meses, e alguns vão demorar anos. Constantemente faça uma rede de amigos, sem ficar forçando, mas falando e se expondo, falando com outras pessoas, e fazendo amigos com mais pessoas. Quantos de vocês sentem que um peso saiu dos seus ombros? Você pode fazer isso, pode ser divertido, pode começar hoje. Pode sair daqui e começar a conversar de forma confortável com alguém. Faça de um jeito que sinta natural para você. E faça amigos. O que eu vou dizer? se você estiver genuinamente interessado nas pessoas, eles vão querer que você ligue de volta. Eles vão querer anotar o seu número. Na maioria das vezes, eles vão contactar você. Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima noite.